Olá, meu nome é Roberto e esse é o primeiro contrato. Hoje eu vou falar sobre o episódio dessa semana do Além da Imaginação. Ele tem uma premissa bem simples, não tem muita coisa pra falar, mas eu já vou deixar aqui bem claro que eu tô um pouco decepcionado com ele, porque eu acho que é uma enorme oportunidade jogada pela janela. Então, vamos lá. A história é bem simples, a gente vai seguir a Sargento Yuka, que trabalha nessa vilazinha, numa cidade pequena, no meio do Alasca. Então, ela tem que lidar ali com o pessoal da vila, o pessoal de perto, então todo mundo se conhece. E ela trabalha pra um cara que ela não gosta muito, o chefe dela, que é interpretado pelo Greg Kinnear, que é um ótimo ator e a gente vai chegar lá no elenco dessa série daqui a pouco. Ela não se dá muito bem com o chefe dela, ela acha que ele é muito fanfarrão, ele não faz muito bem o seu trabalho. Então, ela tá ali naquele dilema que ela tem que levar uma pessoa pra poder prender naquela noite, só pra poder soltar na mesma noite, porque o chefe dela tem uma tradição bizarra. Todo Natal, ele perdoa uma pessoa. Então, ele fala assim, não, traz alguém, se a gente não tiver ninguém aqui, a gente vai perdoar essa pessoa. E é uma delegacia vazia, não tem crime naquela cidade. Eles vão e pegam um cara que é um parente da protagonista, da Yuka. E aí o episódio abre essa possibilidade pra você poder fazer um drama familiar, uma coisa ali da Yuka tendo que lidar com trazer uma pessoa da família pra prender ali. Mas é outra coisa que o episódio desperdiça. E vamos pra onde ele realmente entra na lei da imaginação, que é quando nessa mesma noite, o episódio todo se passa nessa noite de Natal, e ele descobre que tem uma pessoa em uma das celas, só que essa pessoa não foi presa por ninguém. Ele diz que ele é a traveler, um viajante. Ele simplesmente quer ser perdoado, ele quer ser a pessoa perdoada daquela noite. Ele começa a vir com uns assuntos um pouco estranhos, ele começa a falar que ele veio do Polo Norte. Então, você sabe que aquele cara não é normal, você sabe que aquele cara não é dali, você sabe que toda a parte absurda e bizarra da série vai acontecer por causa dele. E ele é interpretado pelo Steven Young. Eu fiquei um pouco decepcionado nessa série, não só pelo elenco, porque o elenco é maravilhoso, tem o Steven Young, tem o Greg Kinnear, que faz o chefe, e tem essa atriz também, que faz a protagonista, que faz a Yuka, Marika Silla. Eu não lembro de ter visto ela em alguma coisa antes, mas eu achei ela muito boa aqui, ela conduziu bem o episódio. Eu tenho que dizer que se não fosse o elenco, esse episódio ia facilmente afundar, porque além dele ter uma trama muito rasa, previsível e muito sem graça, ele não sabe construir tensão. Você sabe que o personagem do viajante, ele tá ali pra causar um conflito maior. Tem até aquela cena clichê, onde ele chega e começa a falar pra todo mundo o segredo de todo mundo. Ah, eu sei que você fez isso, eu sei que você fez aquilo. Então, parece que foi um episódio escrito por uma pessoa que não sabe o que tá escrevendo. Parece que eu tô sendo um pouco duro com a pessoa que fez isso, mas, infelizmente, realmente foi um trabalho bem ruim do roteiro. Eu acho que foi um roteiro bem preguiçoso. Já no começo, você vê ali que eles tentam fazer um foresharing muito óbvio. Você já sabe o que vai acontecer. Além da reviravolta já ser previsível, eles tentam transformar em uma grande reviravolta. Tudo bem que eles colocam ali umas coisinhas assim, eles começam a especular se é ou não é aquilo, mas você que tá assistindo, você não tem dúvida, porque eles não têm sutileza nenhuma em tratar o episódio. Não tem nenhum tipo de dúvida. Você não tem dúvida nenhuma. Você chega no final do episódio e a sua reação é tipo Tá, eu sabia disso. Eu notei isso 10 minutos no episódio. Então, isso não é uma coisa legal pra você ter uma série no nível de ainda imaginação. Eu fiquei tão decepcionado com esse episódio, com o enredo dele, com o jeito que ele tava indo, tão batido, que, pra ser honesto, eu não me importei com a trama de ninguém. Eu não me importei com o drama de ninguém. E a única coisa que realmente me satisfez foi ver que o personagem do Jack, que é o cara que era pra ser o perdoado da noite, ele o tempo todo no episódio, ele tá querendo ganhar um pedaço de torta. E, por incrível que pareça, pra você ver o nível do episódio, a única coisa que realmente me deixou satisfeito no final foi ver o Jack ganhando um pedaço de torta dele. E agora vamos pra algumas referências, e até as referências eu vou ter que dizer que foram decepcionantes, porque, além da imaginação, é uma série que tem um monte de episódios, ela tem várias versões. Uma coisa que não falta é referência a easter egg. E eles repetem o que eles mesmos já fizeram nos três episódios anteriores desse remake, desse revival, no caso. A gente tem de novo a volta do dummy, do boneco de ventrilo, do episódio The Dummy. A gente tem, de novo ali, a presença do Gremlin, do episódio clássico, do Nightmare at 20,000 feet. Então, e também tem a boneca do episódio lá, eu esqueci o nome da Living Doll, eu acho. Então a gente tem essas três referências, que das três, duas já apareceram, e já apareceram mais de uma vez. Então, eu acho que a série pode se esforçar um pouquinho mais. Então é isso, pessoal. Infelizmente, A Traveler foi um episódio que eu esperei bastante, eu fiquei ansioso, tem um elenco que eu adoro, e infelizmente foi uma decepção. É uma trama batida, é bem clichê, ele se desenvolve do jeito mais preguiçoso possível, e você já sabe onde vai dar, cada pedaço daquela trama, cada personagem, é facilmente o episódio mais fraco até agora. E eu tô ficando um pouco preocupado. Na série clássica, eles já tinham essa coisa de terminar todo o episódio com uma coisa super, uma grande reviravolta, uma revelação, mas geralmente a revelação vinha depois de uma história bem desenvolvida, você tinha personagens com quem você se conectava. Eles estão tentando mais focar nas reviravoltas do que na trama, e a gente quer um pouquinho mais conhecer esses personagens, a gente quer conhecer o mundo da linha da imaginação, e é isso que faz a série interessante, que fez ela durar tanto tempo, e que fez ela ter tantas versões. Mas, infelizmente, essa nova ainda, mesmo tendo o episódio anterior, que foi legal, o replay, ele ainda não disse a que veio, ele tá um pouquinho ali tentando demais, então eu acho que ele tem que, primeiro, acertar o básico, o simples, e aí depois ele foca mais nessa coisa de reviravolta. É um pouco decepcionante, e Traveler, semana que vem, a gente tá de volta, vai ter mais um episódio, vai ser o Wonder Kind, que vai ter o Jacob Tremblay e o John Cho estrelando, John Cho do Surgeon, do Star Trek, a versão nova do J.J. Abrams, então, mais uma vez, ótimo elenco, eu estou ansioso, estou animado, mas, Ei Traveler já mostrou que não é pra gente ficar sempre animado ali, com um episódio dessa série nova, eu já tô com um pé atrás, mas, eu não vou desistir ainda. É isso, pessoal, foi bem mais rápido esse, porque realmente o episódio é um pouco pequeno mesmo, ele foca só ali na delegacia, e ele não apresenta muitos elementos novos pra série, e se você quiser saber um pouquinho mais, você pode ir lá no plano crítico, que eu vou colocar depois a resenha do episódio também, com algumas referências a mais, eu vou dar uma aí assistida, e é isso, pessoal, se vocês quiserem saber sobre os episódios anteriores, tem uma playlist aí no canal, eu vou colocar aí embaixo a resenha escrita dos episódios anteriores também, do plano crítico, você pode continuar voltando aqui pra gente poder falar sobre os próximos episódios que virão. Não se esqueça de seguir o canal, ativar o sino, e seguir todas as redes sociais. Até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal